Olá! Seja bem-vindo ao canal Que Dica É Essa? Ano Novo, Vida Nova Você é a soma das 5 pessoas com quem mais você convive, sabia disso? É muito importante renovar nossas energias para esse ano que começou, para ser uma pessoa melhor e conquistar bons resultados. Para isso é fundamental avaliarmos as pessoas que nos cercam. Começar o Ano Novo com pessoas que nos deixam pra baixo não é nada legal. Existem algumas características e personalidades extremamente negativas para nosso crescimento pessoal e muitas vezes nós não percebemos. Por isso, vamos listar 9 tipos de pessoas que devemos manter bem longe para que nossa vida tenha mais leveza e para cuidar do nosso amor próprio. Pessimistas Busque se afastar de pessoas que só reclamam de tudo ou que nunca conseguem perceber a beleza das coisas. Essas pessoas tendem a nos deixar para baixo porque sempre apontam os defeitos ao invés de ressaltar as qualidades em tudo à sua volta. Infelizmente esse tipo de pessoa não agrega nada em nossa vida porque costumam ser ranzinzas e viver emburradas. Ambiciosas A ambição em uma dosagem moderada pode ser importante para nosso crescimento pessoal e profissional, porém, o excesso desse tipo de característica é extremamente terrível para a vida. Afaste-se de pessoas ambiciosas a ponto de atropelar as outras pessoas para adquirir algo que desejam, isso porque a falta de humildade e amor próprio impera no coração desses tipos de pessoas. Fofoqueiras Fofoca é uma coisa muito feia mesmo e de longe não traz benefício nenhum, nem para quem faz a fofoca e menos ainda para quem é a vítima da vez. O fato é que a fofoca e as mentiras são comportamentos extremamente negativos e fracos para quem deseja de fato ter sucesso na vida com disciplina e amor no coração. Dessa forma é muito importante você cultivar boas relações com pessoas de bem e não indivíduos que passam o dia inteiro falando da vida alheia. Invejosas A inveja é um mal terrível e você deve correr o quanto antes desse tipo de negatividade seja na sua vida pessoal, profissional ou até mesmo em casa. Permita-se ser uma pessoa mais vitoriosa com comportamentos positivos e com pessoas ao seu redor que te deem apoio e que não tenham inveja daquilo que você conquistou ou possa conquistar. Interesseiras Além dos tipos citados até agora, você também deve se afastar de pessoas interesseiras, porque infelizmente elas só estarão ao seu lado para adquirir algum benefício. Por isso, é fundamental você de fato cuidar desse seu lado da vida e não se misturar com pessoas interesseiras e que só querem tirar benefícios dos outros com egoísmo e falta de compaixão. Aproveite essa oportunidade e o ano novo de 2023 para se afastar e dizer adeus para essas pessoas invejosas e que só querem ver você menor que elas. Impacientes Você já conviveu ou convive com uma pessoa impaciente? Sabia que essas pessoas têm o poder de tirar a nossa paz e nos fazerem mal o dia inteiro com suas impaciências? Caso você tenha uma pessoa com esse tipo de característica por perto, chegou a hora de você se afastar e deixá-la no passado. O fato é que pessoas impacientes acabam tirando nossa paz e tranquilidade por não saberem lidar com as circunstâncias da vida que nos afetam significativamente. Mentirosas A mentira é um possivelmente o pior malefício para desconectar você do seu propósito de vida e afastar pessoas importantes de sua vida. Pessoas mentirosas podem acabar com sua reputação e até mesmo colocar você em apuros. Se você já detectou alguma pessoa mentirosa no seu círculo de amizade ou familiar, se afaste o quanto antes dessa pessoa para que as palavras maliciosas não afetem a sua vida. Cultive bons relacionamentos com pessoas sinceras e que te olhem nos olhos. Tenha conversas maduras com pessoas que querem também ver o seu crescimento pessoal e profissional. Preguiçosas O que muitas pessoas não sabem é que a preguiça pode ser contagiante e influenciar sua produtividade e vontade de ser uma pessoa melhor. Hoje em dia ser uma pessoa produtiva é essencial para nossa vida profissional e muitas vezes somos infectados por pessoas que não têm muita força de vontade. A preguiça ainda é um tipo de pecado capital. Portanto afaste-se de pessoas que não conseguem sair do lugar por serem preguiçosas e que não querem crescer ou que sempre ficam falando que estão com preguiça e com falta de vontade de realizar qualquer tipo de coisa no dia. Desequilibradas O desequilíbrio emocional muitas vezes acaba nos tirando várias oportunidades e experiências boas da vida. Na verdade, conviver com pessoas assim é extremamente difícil e desmotivador. Claro que existem pessoas que precisam de cuidados médicos, mas outras agem assim por pura dissimulação. Não deixe que o desequilíbrio alheio faça com que seus sonhos e projetos não sejam alcançados. Já detectou alguém com alguma dessas características aí por perto? Deixe nos comentários. E não esquece de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhum de nossos vídeos novos. Obrigada.